Fechando o cerco, a Secretaria da Fazenda faz a operação contra a sonegação fiscal de produtos que circulam pelos correios. Os detalhes com Tainá Falcão. Tainá, boa tarde a você. Boa tarde, Henrique. A operação postal tributário começou às 4 horas da manhã. 11 auditores fiscais da Receita do DF participaram dessa ação. 500 caixas foram vistoriadas. 100 delas que apresentaram algum tipo de irregularidade foram apreendidas. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador dessa operação, Anderson Hempke. Anderson, que tipo de mercadoria vocês encontraram dentro dessas caixas? A gente constatou que tinha mais produto, suplemento alimentar, produto eletrônico, computadores e brinquedos transportados de maneira de, transportados sem o devido recolhimento de CMS, né? Quais foram as principais irregularidades? A gente constatou a entrada de mercadoria vinda do exterior sem o recolhimento de CMS no momento do despacho aduaneiro. E também compras pela internet, onde o remetente vendeu o produto e não emitiu a devida nota fiscal. E o que acontece com a mercadoria agora? A mercadoria vai ser apreendida, vai ser transportada lá para o depósito da Receita. O destinatário e o remetente vão ser notificados e avaliado cada caso, pode ser lavrado o auto de infração. Obrigada pela entrevista, Anderson. Henrique, é com você.